E aí, cuzão Vem meter a bala pra cima de mim, tá ligado? Tá porque nós é ralé, mas nós é ralé de verdade, mano Esse dia eu brotei lá na porta dela de foguetão As coisas rodaram, mano Aí eu fiz uma música Segura a minha água Hoje eu tô na ralé, me ignora E seu broto de F é loucura Tô chamando o grão a meiota O papel na minha saga Só que mina dengoza Hoje o beat nos gravelas goza E no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Hoje eu tô na ralé, me ignora E seu broto de F é loucura Tô chamando o grão a meiota O papel na minha saga Só que mina dengoza Hoje o beat nos gravelas goza E no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Querido na pista menor de favela Já portou o cavalo de droga Quebrou fica pequena Que vem a ver o fico Pula de dois de bola Foi na caixa o love de droga No papel na minha saga Só que eu foda E se não sou o caldo ela brota Rabetão, fela e franca Hoje eu tô na ralé, me ignora E seu broto de F é loucura Tô chamando o grão a meiota O papel na minha saga Só que mina dengoza Hoje o beat nos gravelas goza E no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Foi no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Tá tudo vendo o ralé que um dia foi humilhado Mas tenha calma Pelo chão Que um dia essa hora vai chegar também Hoje eu tô na ralé, me ignora E seu broto de F é loucura Tô chamando o grão a meiota O papel na minha saga Só que mina dengoza Hoje o beat nos gravelas goza E no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Hoje eu tô na ralé, me ignora E seu broto de F é lascosa Seu chamando o grão a meiota O papel na minha saga Só que mina dengoza Hoje o beat nos gravelas goza E no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Querido na pista menor de favela Já portou o cavalo de droga Quebrou esse capiqueta De meio a meio o pico Pula de dois de bola Foi na caixa o love de droga No ponto da rede eu sou foda E se não sou canela prata Rabetão, fela e franca E seu broto de F é loucura E seu broto de F é lascosa Tô chamando o grão a meiota O papel na minha saga Só que mina dengoza Hoje o beat nos gravelas goza E no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Foi no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Hoje eu tô na roleta e ignora E seu broto de F é lascosa Tô chamando o grão a meiota O papel na minha saga Só que mina dengoza Hoje o beat nos gravelas goza E no camarote ela joga Rabetão, fela e franca Hoje eu tô na halena e ignora E seu broto de F é loucura